Essa loja aqui tem um clima bem gostoso, perfume de incenso, música relaxante, é o tempo indiano mais uma vez, fazendo ótimas promoções. Você que pode aproveitar, conheceu de perto as roupas indianas, que são bem diversificadas, tem desde o estilo mais clássico até o mais arrojado, roupas para gestantes, para senhoras, para as meninas de 15 anos. Não dá uma ideia, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da roupa indiana. Silvia, essa peça aqui, por exemplo, a pessoa pode tomar um conjunto, já é de um estilo mais clássico, né? Aqui você tem vestidos mais amplos, uma grávida, uma gestante até de 9 meses pode usar, porque ela é bem ampla, né? Tem a saia bem ampla também nesse vestido, macacão também com tecido bem gostoso, esse já é o estilo bem tradicional indiano mesmo, com botãozinho, detalhe embordado. Tem várias peças aqui também, que você pode formar o conjunto, se você é do estilo mais arrojado, pode formar um conjunto assim, estilo cigana também, né? Bem característico aqui, para as jovens grávidas, olha só que interessante, você tem vestidinhos mais curtinhos, tipo batinha, que ficam bem gostosos, né? A pessoa se sente bem à vontade. E as batas tradicionais, que você também encontra aqui no tempo indiano, eles procuram trazer o que há de mais bonito, um estilo também mais clássico, social, você pode usar roupas até em ocasiões especiais. Chegou esse baú aqui, olha só, com muitas novidades, as ciganinhas, inclusive, chegaram, estão saindo por quanto? 15 reais cada uma. 15 reais, tem várias estampas diferentes e a roupa indiana é artesanal. É muito difícil você encontrar uma roupa repetida. Exato. É isso? É bem exclusivo. Aqui você tem, por exemplo, um casaco, esse forrado com manta, por isso que ele é bem quentinho, ele é bem artesanal mesmo, dupla face, tem várias opções de estampas, esse vai sair por quanto? 49,90. 49,90, tá? E aqui são vestidos, vestidos de manga longa, em crepe, crepe de algodão também, esses estão saindo por quanto, Silvia? 49,90. 49,90, tá? Tem várias opções também. E esses daqui, meia manga ou então manga curta, estão saindo por quanto? 39,90. Crepe também bordado, tem crepe estampado, tem várias estampas diferentes para você escolher. 39,90. 39,90. Inclusive tamanho GG. Ah, isso é importante. Olha só, as chinesinhas que estão fazendo muito sucesso, a menina adora, estão saindo por quanto aqui? Tá 5,99. Só 5,99. E as saias em crepe, tem crepe de algodão, crepe de seda, sanfonadas, patchwork também, forradas, né Silvia? Estão saindo por quanto? 29,90. 29,90. Só que tem um detalhe, em Avista você tem 20% de desconto, se você pagar o preço normal, pode ser dividido em 4 vezes, 15 e mais. Ou em 3 vezes, até 20 dias. E se você encontrar algum artigo de decoração que goste aqui na loja, eles também vendem para você. Tem várias peças, olha o que ela sai aqui interessante. Aqui as peças decorativas, quadros, tudo aqui eles estão vendendo na promoção para você no tempo de ano. Bom, segunda a sábado, horário das 10 até as 20 horas. Domingão também aberto das 10 às 18. Aqui na rua Fuiti, também aqui no Tatuapé. 2160, telefone 2967538, tá? E na Artur Alvim? No shopping Artur Alvim? Shopping Artur Alvim, loja 51, segundo piso. Essa não abre no domingo, né? Essa não abre no domingo, somente abre a da Tatuapé. Vem aproveitar esse clima exótico. Tem que ir de ano com promoção mais uma vez. Corra!